Bruno, acaba de chegar aqui na capela mortuária do hospital regional, o corpo de um jovem de apenas 17 anos de idade que foi morto a facadas na madrugada deste domingo. O rapaz estava sem identificação até esta manhã, quando seus pais foram até a delegacia de polícia aqui de Sorriso e fizeram a identificação aí do rapaz. Trata-se de um jovem de 17 anos, morador de uma chácara aqui das redondezas da cidade. Segundo relatos da polícia civil, os pais disseram que já estavam enfrentando problemas em relação ao uso de drogas e que já haviam pedido para que ele deixasse de ser usuário de drogas. Inclusive, essa pode ser uma linha de investigação da polícia sobre este caso. O corpo do rapaz será velado aqui na capela mortuária e será sepultado ainda hoje no fim da tarde. Vocês acompanham neste momento algumas fotos aí do crime. Ele foi encontrado caído bastante ensanguentado em frente a uma residência na rua Lupicínio Rodrigues. A polícia ainda não sabe exatamente quais são as causas aí dessa morte e também ainda não possui nenhum suspeito. Mas como eu acabei de explicar, a polícia deve, o uso de drogas aí deve ser uma das linhas de investigação da polícia civil. Eu volto com você no estúdio, Bruno, com imagens de Rafael Souza. Larissa Griebler para o Cidade Alerta. Larissa Griebler